Olá meus amigos, eu hoje trago com vocês uma receitinha de caril frango com maçã que ficou uma delícia podemos acompanhar esta receitinha com um arroz branco, um arroz basmático ou um outro tipo de arroz que vocês preferirem espero que vocês gostem da nossa receitinha se quiserem saber como é que se faz esta deliciosa receita é só seguir o nosso vídeo e não se esqueçam de inscrever-se no nosso canal então só me resta desejar muitos beijinhos, muitos abraços e muita saúde que é o que mais me interessa na nossa vida então um até já e inscreva-se no nosso canal, não se esqueçam deixem um likezinho para fazermos o nosso frango de caril, começamos por cortar o nosso franguinho temos um quilo de frango que vamos temperar com sal e pimenta vamos colocar sal quanto basta pimenta vamos misturar vamos misturar vamos misturar vamos começar por colocar em uma frigideira o nosso franguinho vamos corar o nosso franguinho vamos colocar azeite e vamos deixar fritar um pouquinho para que ganhe um pouco de cor depois do nosso franguinho corado vamos retirar da frigideira vamos colocá-lo em papel toalha para que retiremos a gordura vamos reservar para a nossa receitinha vamos picar uma cebola e vamos picar três dentes de alho vamos picar vamos picar em um tacho vamos começar por colocar o fio de azeite colocando a nossa cebola e o nosso alho vamos deixar no lume até que amassie a nossa cebolinha e o nosso alho vamos mexendo vamos deixar misturar vamos deixar torrar um pouquinho em seguida vamos juntar 400 ml de leite de coco uma latinha vamos juntar então o nosso leite de coco vamos deixar vamos deixar e em seguida vamos triturar com uma varinha mágica vamos então triturar o nosso molho depois do nosso molho passado vamos novamente ao fogo e vamos juntar 200 ml de natas e vamos deixar ferver depois de começar a ferver vamos adicionar o nosso franguinho vamos baixar o fogão em lume brando para que cozinhe durante 20 minutos colocamos um pouquinho de piripiri ou malagueta e deixamos cozinhar por 20 minutos o nosso franguinho ora esta é a dica do chefe para que torne o seu carilinho ainda mais apetitoso vamos juntar duas maçãs grand smith cortada em cubinhos quem preferir pode juntar outro tipo de maçã vamos juntar então ao nosso carilho a 5 minutos da cozedura 5 minutos do final da cozedura para que possa dar um alguma doçura ao nosso ao nosso cozinhado vai ficar muito mais apetitoso e vamos acompanhar o nosso caril com um arroz branco se preferirem o o arroz basmático liga muito bem com com esse tipo de receita juntemos então os cubinhos de maçã e vamos deixar cozinhar por mais 5 minutos apertar pronto o nosso franguinho depois da nossa receitinha pronta polvilhamos com coentros e prontinho a nossa receita de carilho com maçã grand smith podemos acompanhar como eu havia já dito com um arroz branco que liga muito bem espero que vocês gostem da nossa receitinha e então até uma próxima oportunidade e aí Tchau.